O que eles chamam de... Mas terminaram, não reinaram, não machuquei nada, assim... É, tá, pá, é, tá devagarzinho. É, tá devagarzinho, tá. O pessoal também que não vê ninguém atrás também, mas também... Quando tivesse alguém de trás também... E o cara cheio de corpo... Aí quando cresce, né, é hora de ficar reclamando, né? Ah, papá. Olha. Olha, né, tu não tá... Aí o pé é queimoso, meu filho, é assim, papai, você tem osso. Tá cheia ainda, tá cheia. Tá tudo agarrado no céu da boca. Tá cheia ainda. Não, não. Não veio? Tá cheia, que sim, né, né. Tá cheia ainda. Você ganha um barulho, né? Você ganha um barulho, né? Você ganha um barulho, né? Você ganha um barulho aí, você ganha um barulho. Cuma animal, você tá fazendo caíno. Aí! Se você quer que manda, não esquece de não. É! E chega, né? Como é que você ainda fica registrado lá? Sou seu casamento há 90 anos. É, é desse jeito que eu tô. Né, né? Não acorda chorando, nem chora pelos bilhos, né? O rapaz não fica tão gato, sabe? Então, esse bico morre. Olha ela! É! Pá, 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 pá! Eu falava que ele tá em 95. Cadê o ao 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 ao? Quer café? Eu falo, mano. É! 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 Mamãe! Mamãe! Nada! E acaba passando para outra. Canção santinha! Vamos! O que é que foi? Não, falava! O que é que foi o meu final? Ele é o final. Eu tenho essa cor. Eu tenho essa cor. Eu tenho essa cor. Eu vou sei... Eu tei que foi o sol. Eu tenho essa cor. Eu não sei o mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.